Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas do fim de semana. Seja bem-vindo. Próxima parada está no ar. Tom Cruise atua pela quinta vez emissão impossível na ação secreta. Ethan Hunt descobre que o famoso sindicato é real e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta, tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, incluindo de pessoas não muito confiáveis. Adam Adourada, filme baseado numa história verídica, também estreia nos cinemas. Década de 1980. Maria Altman é uma judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que decide processar o governo austríaco pelo roubo de um retrato de sua tia pelos nazistas, durante a ocupação. Ela conta com a ajuda de um jovem advogado, inexperiente e idealista. Segundo o filme da franquia A Escolha Perfeita, é a dica para quem gosta de comédia. Após conquistarem o sucesso, as Bardem Bellas ganham a oportunidade de se apresentar para ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Mas o show é um fiasco, e o grupo acaba eliminado da Liga de Cantores. Para retornarem à ativa, as garotas enfrentam um desafio impensável, participar da competição internacional do gênero. O beijo no asfalto de Nelson Rodrigues ganha nova montagem no Solar de Botafogo. A peça tem inspiração no atropelamento de um repórter que pede um beijo à jovem que tentava socorrê-lo. Na versão de Nelson, o atropelado pede um beijo a um rapaz, fato presenciado por outro jornalista que transforma em escândalo midiático. A temporada do espetáculo se encerra dia 23 de agosto, com exibição às sextas e sábados, às 21 horas, e domingo, às 19 horas. O campo de batalha está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, com direção de Lázaro Ramos. O espetáculo se passa no futuro, em uma pausa da Terceira Guerra Mundial, quando dois soldados inimigos se encontram no front, mas não podem se atacar por uma crise que leva à falta de munição. A peça conta com intervenções gravadas da atriz Fernanda Torres em áudio reproduzido por um VJ e DJ durante as cenas. As apresentações ficam em cartaz até o dia 23 de agosto, quarta domingo, às 19h30. Instituto Moreira Salles recebe exposição de Cláudia Andujar. A mostra Cláudia Andujar, no lugar do outro, é a primeira grande retrospectiva da obra da fotógrafa e revisita sua produção nas décadas de 60 e 70. Fruto de dois anos de pesquisa, a exposição contempla o período de sua chegada a São Paulo e se estende até as primeiras viagens para a Amazônia. O IMS recebe a exposição até o dia 15 de novembro. A visitação acontece de terça a domingo e feriados, das 11h às 20h. A exposição tem encontros de carros antigos no estacionamento do Shopping Grande Rio. A exposição exibe oito fuscas, fabricados antes dos anos 90, além de 100 miniaturas desse veículo, pertencentes ao acervo do colecionador Renato Coradelo. O projeto conta também com o encontro de proprietários de máquinas antigas, de qualquer modelo e fabricante. O evento acontece neste domingo, das 9h às 12h. E nesta sexta tem a festa Eu Amo Baile Funk no Circo Voador. Quem comanda a festa é o DJ Grandemaster Rafael, um dos fundadores do Funk Carioca, que convida o primeiro bloco de funk do país, Carrossel de Emoções. A velha guarda fica representada pela dupla de MCs, William e Duda. Os DJs Baré e Mouchoque completam o espetáculo, que também conta com apresentações de passinhos. A festa está prevista para começar às 23h. No sábado tem o Forró de Santa também no Circo Voador. O grupo musical Dona Zaira protagoniza um dos mais tradicionais eventos de forró do Rio de Janeiro, o Forró de Santa, que retorna ao palco do Circo Voador. Esta edição tem também as participações do Quarteto Carioca Estopim e do trio Dona de Zefa. O DJ Sérgio Feijó cuida da animação nos intervalos. O show está previsto para as 23h. Interaja conosco mandando e-mail para E é isso aí, galera. Aproveitem as dicas do fim de semana. Esse foi o Próxima Parada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho